Veja como está David Zepeda atualmente. David Zepeda é bastante conhecido aqui no Brasil. Ele fez papéis marcantes, como Bruno em Sortilégio, Alonso em Adona e também fez Damião em Abismo de Paixão. E ele tem uma legião de fãs tanto no Brasil quanto no México. Vamos dar uma espiadinha como ele está atualmente. Damião em Abismo de Paixão Damião em Abismo de Paixão